Hey there! How are you today? This is Cris, the teacher coach, and I'm here to share an insight with you about interviews, English interviews. Então, estou aqui para compartilhar um insight sobre entrevistas de inglês e por que eu resolvi falar desse tema. Tem muita gente desempregada trying to find their place in the sun. Então, tentando achar o seu lugar ao sol e nessas horas você ter uma boa entrevista falando inglês ajuda. Um dos tópicos que aparece geralmente é sobre o seu histórico profissional, então, your professional background. E como que você vai falar do seu histórico profissional, your professional background? So, it's a question, a very normal question. Can you tell me a little bit about your professional background? Don't go on and on and on and on talking about your professional background in a chronological order. Ok, this is very boring, ok? Giving date and year from year this, year that, year that. This gets very boring and the person is not going to understand everything you say or even going to concentrate. O entrevistador não vai concentrar em todas as datas, todos os anos que você fala. Então, o que você tem que concentrar? On your career milestones. Então, você tem que concentrar nos marcos da sua carreira. O que você fez de diferente? O que você fez que foi importante? Always give examples of your achievements. Talk about your achievements in a tangible way. Tem que ser tangível, fala de resultado, de números, ou quando você mudou realmente alguma coisa, fez uma coisa que deu um impacto na sua área de negócios. So, talk about the impact you made on your business unit, with your team, ok? Things that you've done which were really fantastic. As coisas fantásticas que você fez. E uma outra coisa. Sempre vai ter aquela pedrinha no sapato. Sempre tem. As coisas que a gente fez besteira. The things that went wrong in our career. The mistakes we might have made. And when you're talking about that, be careful with your body language. Então, cuidado com a sua linguagem corporal. Porque você pode perder a confiança. So, you might lose your confidence, ok? Confidence é um falso cognato. Confidence é confiança. E não é o confidente, né? Aquela pessoa que você conta os seus segredos. Não tem nada a ver. Confidence é quando você se sente confiante. Se você tiver que falar dos erros da sua carreira, or where you made mistakes on your career, along the lines, it's okay, but don't lose your confidence. And tell what you learned from those mistakes. Lembra que mistake combina com make. Make a mistake. E learn from a mistake. You don't learn with a mistake. It's not a collocation. Fala o que você aprendeu com os seus erros, o que você não vai repetir, pra que você possa realmente ter uma entrevista legal. Com uma energia boa, ok? Avoid negative words. Tente evitar palavras negativas. E don't forget to give examples all the time of your achievements, of the things that you really, really did well, ok? E qual que é o seu próximo nível de inglês? É uma promoção? É pra você conseguir o emprego dos seus sonhos? Pra você conseguir ser expatriado, né? E pro exterior, pela empresa? Pra você conseguir falar no telefone com seus clientes que ligam de fora? Ou pra você ligar pra exportar as suas coisas pro mundo? Não sei. O nível de inglês que você precisa, só você sabe. Você precisa fazer uma apresentação em inglês? Então você vai saber qual é o nível de inglês que você precisa. Então esse era o insight de hoje. Se você tá aqui no Ócudos, não esquece de assinar o nosso canal pra que a gente continue podendo trazer pra você semanalmente alguma coisa diferente. Insights interessantes. Agora com o Business English. Insights de coaching pra você, de inglês. De coisas que realmente vão fazer diferença pra você que tá aí procurando emprego, que tá precisando aprender inglês, que quer viajar. Lembrando que o YouTube tem lá o sininho pra que você possa receber toda semana os nossos insights, ok? Aperta lá o sininho e fica ligado aí no Ócudos. Ok? So take care guys! And I'll see you around! Tchau!